O dirigível pairou no teto do mundo Lançou sua sombra sobre os mortais Em galopes alados deu a volta ao mundo Engolindo fumaça das chaminés És a lenda que a torre que prendeu a fera alada Ainda hoje resiste no bairro do Jequiá Entre chuvas, o vento, intemperes, governos e o tempo Ela ainda resiste, ela ainda até hoje tá lá Refletindo sobre a luz do dia Escondida no ventre da noite Ela ainda resiste, ela ainda até hoje tá lá Ela ainda resiste, ela ainda até hoje tá lá Eu vi no céu um monstro alado Que vagueia na minha lembrança São os monstros do imaginário Alisteses da minha herança Já dizia seu Manuel Borges E deu tanta terra ao homem Pra que possam se apostar belas Já que o céu é dos brincantes Já que o céu é dos brincantes Dirigível, meu feliz Que terrível espetáculo, crianças correm de medo Quando a sombra do dirigível passou por lá Que terrível espetáculo, crianças correm de medo Quando o dia se transformou Eu vi no céu um monstro alado Eu vi no céu um monstro alado Que vagueia na minha lembrança São os monstros do imaginário Alisteses da minha herança Já dizia seu Manuel Borges Quem deu tanta terra ao homem Pra que possam se apostar belas Já que o céu é dos brincantes Já que o céu é dos brincantes Já que o céu é dos brincantes Esa infeliz e o céu é dos brincantes E aí